Gente, olha só, esse com certeza, sem dúvida, é o vídeo mais fofo que você vai ver hoje. Você consegue imaginar o papai Murilo Rufi brincando de tinta junto com o Leozinho? Gente, tá sensacional demais, você não pode perder esse vídeo, já vai deixando o seu like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e curte aí o vídeo até o final. Leo, o que você tá fazendo com o papai? Ah, o papai é o coelhinho? Ah, é, o papai é o coelhinho? Vai ficar igual você? Olha aqui, olha aqui pra eu ver se ficou igual, olha aqui pra vovó. Tá igual? Tá igualzinho. Nossa, tá igualzinho, papai. Ele tá mais bonitinho pra você. Leo, o que você tá fazendo com o papai? Ah, é o papai é o coelhinho? Nossa, vai ficar igual você? Olha aqui, olha aqui pra eu ver se ficou igual, olha aqui pra vovó. Tá igual, acho que tá igualzinho. Você tá igualzinho, papai. Ele tá mais bonitinho, papai. Já vai deixando a sua curtida e também não se esqueça de deixar aqui nos comentários quantos coraçõezinhos o nosso Leozinho merece por estar brincando junto com o papai. E eu te vejo em breve no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho